Então agora você tá já há quanto tempo no sabático? São sete meses Sete meses Sete meses Conta um pouquinho pra galera como foi essa decisão, né? Conta, fala um pouquinho da sua história de carreira E como que você chegou a essa decisão há sete meses atrás Pra se lançar aí no aprendizado de vida Eu sempre achei incrível quem fazia sabático Sempre que eu viajava e cruzava com alguém eu achava lindo Mas eu sempre achei que era um negócio pra europeus Que não podia ser pra mim, né? Que eu era brasileira e tal Era só quem ganha em euro que conseguia fazer esse negócio E eu tava completando e terminando um ciclo de dez anos de vida profissional, né? Então fechando essa primeira parte do ciclo Que é de muito investimento, muita incerteza, né? Eu fui por muitos caminhos diferentes Investi muita, muita energia no trabalho E a partir de um momento eu comecei a falar O que eu realmente quero da vida O que é importante pra mim trabalhando Que pessoa eu quero ser também no trabalho Em conclusão que tinha muitas coisas que eu não tinha conseguido ainda aprender, né? No que eu queria ser como profissional E tava terminando daí um ciclo, um job no trabalho Que durou mais ou menos uns seis anos E como conversar com a L'Oreal de qual seriam os próximos passos E eu tava apaixonada pela América Latina Tava fazendo um curso no Chile, tava apaixonada pela América Latina O que eu conversei com eles é Ah, então eu quero um job na América Latina Eles falaram, beleza Isso era 2017 Eles falaram, beleza Em 2018 não é possível Mas em 2019 talvez seja possível Então você espera aí no seu job Até 2019 daí você vai dizer Gente, o que eu vou ficar esperando, sabe? Eu aprendi tudo o que eu tinha que aprender nesse job Queria muito a América Latina Tinha um dinheiro guardado Eu não tinha sonho, desejo de comprar carro Comprar apartamento, comprar essas coisas E finalmente o quebra-cabeça se juntou Quando eles falaram não, em 2018 não Só em 2019 Eu falei, ah, então em 2018 Eu vou viajar e vou viajar pela América Latina Então fui construindo o meu sabático Pra conhecer os países da América Latina Excelente, cara E como que foi esse planejamento? Assim, você falou que era a América Latina Tá Então vou ficar quanto tempo aonde Como, que tipo de atividades eu vou fazer Que eu sei que você teve Principalmente no início, né? De um sabático Quando a gente sai de uma mentalidade Carreira corporativa Alta performance Produtividade A gente vai com uma cabeça muito de produção O que eu vou tirar desse sabático? O que eu vou... O que eu vou... Sabático, né? É normal ter esse reflexo Eu imagino que você viveu coisas parecidas Assim, diálogos internos Conta como que foi o planejamento Assim, com a cabeça corporativa E como que foi a experiência Nos primeiros meses E essa autodescoberta aí Ao longo do caminho E essa é uma pergunta muito legal Porque tem uma aprendizagem muito incrível E muito profunda que eu tive com isso Então pra planejar o sabático Eu fiz o meu checklist De todos os lugares que eu queria ver Todas as coisas que eu queria fazer Coloquei tudo numa planilha Numa planilha gigante Passava o final de semana inteiro Fazendo essa planilha E fiz o roteiro horário, anti-horário Fugindo de furacão Fugindo de época de chuva, etc Nossa, passei anos Anos, passei muito tempo planejando isso Pra ter o roteiro perfeito, né? E além disso, eu me dei uma temática Que era de entrar em coisas Fora do meu ambiente mais corporativo Mais racional Então ir pra um lado super corporal Então de aprender a fazer aula de salsa em Cuba Fazer aula de yoga no Guatemala Fazer curso de culinária super intensivo no Peru Então de ter essas experiências mais corporais Fora do meu lugar de conforto E foi muito... Esses desejos são incríveis Então realmente eu fiz muitas aulas de dança em Cuba Fiz um retiro de yoga no Guatemala Que foi incrível Mas a partir de um determinado momento Eu me vi tendo que viajar Porque tinha uma coisa escrita na planilha E não porque eu queria viajar Ou que eu queria me mudar e ir pra outro lugar E percebi, foi um insight assim Que eu tinha criado toda uma narrativa Que era muito legal Uma história muito legal de coisas que eu queria fazer E que foram muito legais Não é que não foram legais Mas que eu tinha criado isso Meio que pra justificar Ter um resultado Ou ter um ano produtivo Ou ter algo que resultasse desse ano sabático Como se tinha ideia em mim Como se eu não pudesse simplesmente não fazer nada Como se eu não pudesse Como se não fosse justificável Simplesmente seguir o que eu quero E viajar, etc Então foram acontecendo coisas Que eu implodi a planilha A planilha sumiu E eu passei a não planejar muito pra frente Então teve algumas coisas que tiveram que mudar Uma delas é Eu tive que abandonar a ideia de ver tudo E entrar mais num ritmo de Aquilo que eu tô vendo é exatamente o que eu preciso ver A experiência que eu preciso ter Então essa é uma coisa que aconteceu E segundo, viver essa liberdade de não ter planos Muito bom Então foi muito legal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.